Como você já sabe, eu e meus amigos começamos uma caridade pra salvar os oceanos Mas apenas isso não vai salvar o oceano E exatamente por isso Eu sequestrei esse cara Onde? Onde eu tô? Você se sente bem? Sujando os oceanos? Poluindo o seu planeta? Foi só uma garrafinha d'água? Você me dá nojo Agora, por causa da garrafa de água, eu tenho um desafio pra ele Se você fizer essa garrafa cair em pé, eu te deixo ir embora Se eu falhar, você vai me matar? Não, Darren, eu não sou um psicopata Mas eu vou matar o seu melhor amigo Você pode tentar girar a garrafa agora Uhul! É, eu consegui! Parabéns Agora, você pode deixar seu amigo vivo Ou, você pode arriscar tudo Por um iPhone 4 Um iPhone? Sim Cara, eu preciso fazer isso É que sabe, o celular tá meio bosta, saca? Então eu preciso ganhar esse celular, mano E como é que você tá se sentindo depois de perder? Ele era meu melhor amigo Eu não sei como continuar vivendo Ah, assim você vai me fazer chorar Espera, eu posso ir embora, não posso Não, você ainda polui O meu nome é Avocado E eu tô te convidando Pra me seguir no Twitter E no Instagram E assim eu vou poder chamar mais gente famosa Pra participar dos meus vídeos Yeah!